O Superior Tribunal de Justiça abriu as portas para receber uma sessão itinerante de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Na sessão do pleno que foi realizada no Salão Nobre do STJ, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, última instância da Justiça Desportiva no Brasil, analisou 10 processos envolvendo o Internacional, Bahia, Santos, Paranaense, entre outros clubes de futebol. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, elogiou o trabalho que o STJD tem desempenhado. E deu certo. Eu digo que a gente pode investir em soluções de conflitos alternativamente ao judiciário, aos e-mails alternativos de solução de conflitos. O melhor exemplo do Brasil é a Justiça Desportiva. O primeiro julgamento analisou um recurso da Procuradoria da 4ª Comissão Disciplinar contra um médico do Internacional, que xingou o juiz de imbecil durante uma partida do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. O médico alegou que teve essa atitude porque foi autorizado a entrar em campo e desautorizado durante o atendimento. Os auditores do STJD absolveram o médico. Outro julgamento foi de um caso de grande repercussão no país. O vídeo gravado durante o jogo do Internacional contra o Grêmio, em julho, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, mostra uma torcedora gremista acompanhada de uma criança, tirando a camisa do tricolor da bolsa e comemorando a vitória do time. O problema é que ela estava na arquibancada destinada à torcida do Inter. Alguns colorados não gostaram e tentaram arrancar a camisa das mãos dela. A gremista também chegou a ser empurrada e levar tapas de uma mulher. Funcionários do Inter precisaram intervir para retirar a torcedora e a criança. O advogado do Internacional argumentou que a mulher estava no meio da torcida adversária e a atitude foi uma provocação. Mas os auditores condenaram o clube a pagar multa no valor de 5 mil reais. É uma situação completamente inusitada que, evidentemente, o clube não teria como prevenir e remediar face ao inusitado do que aconteceu. Os auditores também analisaram o caso em que dois jogadores adversários do Bahia e do Esporte do Recife trocaram tapas na cara durante a partida. Eles entenderam que não houve agressão e sim um ato hostil. E os dois atletas foram suspensos por duas partidas. A sessão realizada aqui no STJ é itinerante. O projeto está percorrendo todas as regiões do país. O objetivo é divulgar e levar conhecimento do trabalho do STJD para outros estados. É muito importante para que os estudantes de direito, os operadores do direito esportivo, possam conhecer um pouco mais o trabalho do STJD, participar de uma sessão de julgamento, ver como funciona uma sessão de julgamento de uma justiça que não faz parte do Poder Judiciário, é uma justiça administrativa, mas que envolve a paixão do brasileiro, que é o futebol. Tchau, tchau.